Vocês não tem noção do cheirinho que está aqui na minha cozinha desse bolo de maçã que eu vou te ensinar hoje Uma massa que cresce bastante, fácil de fazer e rende muito meus amores Fica tão gostosa essa massa que eu amo demais, é um dos melhores que vocês vão ver hoje E mais uma, dá até para você fazer, vender e ganhar dinheiro aí trabalhando na sua casa com essa massa E eu já começo este vídeo pedindo para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações Para toda vez que eu fizer um vídeo chegar até vocês E antes que eu me esqueça, vocês estão no canal da Maria Confeiteira E agora vamos aprender E para fazer este bolo eu comprei 4 maçãs e o tipo dela é qualquer uma que você puder comprar Todas vão dar super certo E antes de preparar aqui a nossa receita, eu quero muito agradecer a Dona Sônia Da loja Só Peças, tem de tudo lá para a sua cozinha e peças para o seu fogão Fica na cidade de Pariquera Sul Eu fui lá conhecer a loja dela e ela me deu essa caneca de presente Eu amei, porque ela é bem do tamanho das xícaras de 240 ml que eu uso nas minhas receitas Dona Sônia, muito obrigada, Deus te abençoe, eu amei E eu já coloco aqui 3 canecas de farinha de trigo 2 canecas de açúcar 1 pitadinha de sal E para dar aquele cheirinho, 1 colher de sopa rasa de canela em pó Vou misturar todos os secos e deixar aqui reservados Vou pegar o meu liquidificador e já vou colocar 4 ovos inteiros 200 ml de óleo, que é faltando um dedinho aí para encher a minha caneca Casca de duas maçãs que eu já piquei e reservei E agora o segredo do meu bolo de maçã para ele ficar bem fofinho é uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Vou levar para bater por 2 minutos aqui no meu liquidificador para poder misturar naquelas partes secas que eu deixei reservado E agora que eu bati, não tem mistério, é só eu misturar os líquidos que eu bati com a parte seca Vou misturar muito bem, até que ela fique bem grossinha Essa é uma massa mais pesada do que um bolo comum Olha só que massa linda Se eu fosse fazer de churros, essa já seria a nossa massa, tá? Agora que eu misturei tudo muito bem, eu vou pegar aqui duas maçãs que eu descasquei e piquei Pedaços pequenos, tá? E uma colher de sopa Não precisa ser muito cheia não, esse bolo cresce bastante De fermento em pó Vou misturar tudo muito bem Gente, façam esse bolo na casa de vocês Vocês vão se apaixonar, é um dos melhores, viu? Eu amo essa receita Vocês não sabem o cheirinho que está aqui Eu untei essa forma de 24 cm por 8 cm de altura com margarina e farinha de trigo Vou colocar a massa aqui um pouquinho menos da metade Porque como eu vou decorar com maçã, ela vai subir um pouco, tá? Rende bastante essa massa E se você quiser fazer para vender É só você pegar essas marmitinhas aqui Do tamanho aí que você quiser fazer para vender Não precisa untá-las É só colocar essa massa aqui dentro Vou fazer uma simulação aqui de uma só Para vocês verem como que dá para ganhar dinheiro Tanto com essa massa como qualquer outra que você quiser fazer Tem bastante aí no meu canal Eu nem preciso te falar que as minhas maçãs estavam lavadas, né? Eu peguei as outras duas Cortei ao meio e fatiei Não muito finas E vou fazer uma decoração aqui em cima Porque eu sou dessas Eu amo decorar as minhas receitas É só você prestar atenção Você vai conseguir fazer aí na sua casa Olha só que decoração linda no meu bolo de maçã Eu estou apaixonada por essa receita Fica muito linda E você que quer fazer para vender Decore seus pratos, né? Isso daí chama muito a atenção do cliente Olha só que receita linda Depois eu fiz essa misturinha aí De canela em pó com açúcar E vou colocando aqui em cima das minhas maçãs Para deixar o meu bolo bem douradinho E gostoso aí depois de pronto Essa misturinha faz toda a diferença Ainda sobrou um pouco, vou guardar E como essa é uma massa um pouquinho mais pesada Do que um bolo comum Eu vou assar a 160 graus O meu forno já está pré-aquecido E 35 minutos depois Olha que bolo lindo, meus amores Que vocês acabaram de aprender aqui no canal Da Maria Confeiteira Se você gostar do meu vídeo Não se esqueça Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações Agora que esfriou um pouco Eu vou tirar ele aqui da forma Solta bem facinho E mesmo que você não queira fazer para vender Faça para sua família Vocês vão amar essa receita Olha só que bolo lindo E nem grudou aqui na minha forma Olha só essa tampa aqui Eu amo colocar nas marmitinhas E eu já compro com esse visor transparente Porque aí o cliente vê bem O que ele está comprando Depois você coloca aí sua etiquetinha Com seu telefone E está pronto para vender Agora que o meu bolo já está quase frio Eu vou cortar para te mostrar A parte de dentro Que bolo lindo, meus amores Se você não gosta muito de canela Coloque menos, tá? É porque eu sou apaixonada por canela E olha só que massa linda, pessoal Eu sou apaixonada por massas Faz para você Faça para vender Que vocês não vão se arrepender Queria muito agradecer Todos vocês que estão assistindo E compartilhando as minhas receitas Estou muito feliz Que Deus abençoe todos vocês E obrigada